E acho que a qualificação de Portugal é de todo justo, nem se pode evocar esta questão de que se fosse como antigamente a relação de golos entre as duas equipas isso pode ser evocado porque foi 2-0 lá, 2-0 cá e portanto Portugal depois fez muito mais golos que o adversário, portanto nem isso se pode evocar. Eu acho que Portugal hoje foi um vencedor justo, quero dar os parabéns à Suíça também porque fez na minha opinião uma fantástica fase de grupos e como tinha dito aqui na conferência de imprensa desejo porque acho que gosto muito desta equipa da forma como joga, desejo que esta equipa esteja presente na fase final do campeonato do mundo porque acho que merece.